Olá! Estamos aqui no coração do Brasil, no Sítio Semente. Aqui a gente trabalha com sistemas agroflorestais voltados à minha área par de medicinais e aromáticas. Então a gente trabalha com a sucessão da floresta, incluindo plantas de cura que têm poderes medicinais e aromáticos para trabalhar a parte de beneficiamento. Então aqui a gente está numa área que a gente denomina como placenta, que é o início da evolução da floresta, é onde tudo começa. Aqui a gente planta desde plantas de ciclo curto, como camomila, calêndula, alface, rúcula, para que isso cuide e gere uma floresta posteriormente. Então dentro desse sistema a gente pensa em curto, médio e longo prazo, trazendo benefício social, ambiental e econômico, porque ao mesmo tempo as plantas de ciclo curto que vão pagar todo o sistema, trazendo mais qualidade para o solo, água. Então aqui a gente está numa área que é uma área que está bem florida, que é o início desse processo, que vão trazer muitos benefícios ecológicos. Essa área tem três meses que foi plantada, então já saiu muitas coisas, já saiu alface, cebolinha, salsinha, rúcula, e aí agora está vindo os manjericões, hortelã, erva cidreira, erva doce, camomila, funcho. E aí isso é um ciclo de vida, onde uma planta auxilia no crescimento da outra. A gente acredita que dentro desse sistema não tem competição. A gente trabalha com a cooperação. Quem trabalha com competição somos nós, os seres humanos, que a gente acha que todas as relações ambientais são a partir da competição. Só que na verdade uma planta está estimulando o crescimento da outra, trazendo benefícios do ecossistema, trazendo mais polinizadores. E uma, se ela está na mesma, vamos dizer, na nossa visão de competição, ela está ocupando o mesmo papel ecológico que a outra. Então, a parte de nós, seres humanos, porque a agrofloresta interage com o homem dentro da floresta. A gente deixa de ser um espectador e passa a ser um agente atuante. Então, um agente que maneja. Nós somos o que orquestra todo esse sistema. É como se fosse uma valsa. Cada hora é a hora de um se destacar. Então, aqui agora a gente está no momento das flores. Então, a camomila e a calêndula é o momento de colheita delas. Então, elas que estão se destacando. E nós, como manejadores, vamos manejar para que ela seja o momento dela. Aqui já a gente está em uma área de cinco meses. Então, o sistema já saiu plantas de ciclo curto. Então, agora a gente está entrando no segundo momento, que a gente chama de placenta 2. Então, aqui tem plantas de crescimento rápido também, como hibisco, que é uma espécie de ocra. E ela dá flores, que é o chá de hibisco. E aí, dentro daqui do sistema, a gente já plantou plantinhas, que são as plantas do futuro. Então, a gente tem uma árvore de arueira, de pink pepper. Tem açafrão. E aqui dentro, a gente tem as plantas de chá, da camélia sinensis, junto com pitanga, que são árvores que vão ser para o futuro. Então, dentro da agrofloresta, a gente pensa curto, médio e longo prazo. Então, a gente faz um plantio, não retira tudo. Então, a própria planta vai criando condição de solo, condições climáticas, para que outras plantas mais exigentes possam vir. Então, dentro de uma área dessa, a gente consegue colher desde árvores de 30 anos, árvores do futuro, mas também o alface, que é de 30 dias. Então, a gente tem a cadeia temporal completa, que é a cadeia da floresta. Onde que cada planta ajuda na regeneração da outra, abrindo condições para que aquela propícia, para aquele tempo e aquele espaço possa vir. Então, aqui é uma área já de cinco meses, onde que a gente tem plantas que a gente pensa em plantas do futuro. O tea tree, a melaleuca, as árvores que estão na linha do centro, mas também a gente tem as linhas das árvores. Como o eucalito, a banana, a moringa, o abacate. São plantas que vão demorar. Na verdade, a gente tem o eucalipto e a banana aqui, não para colher madeira, nem para comer banana. E sim, como forma de matéria orgânica. Nosso adubo não vem de fora. A gente planta o nosso próprio adubo. Então, o eucalipto e a banana aqui estão para cobrir o solo. São fontes de nutrientes de comida para o solo. Então, a gente tira coisas de comida para a gente e elas estão aqui para cuidar do ecossistema. A gente brinca que a mamãe é banana e o papai é eucalipto, que eles estão criando todo esse sistema. E aí, eles vêm na hora que estão fazendo sombra, a gente corta, tritura e gera matéria orgânica para aquelas que estão entre as linhas, que a gente chama. Então, são plantas que a gente chama de plantas abundantes, que a gente corta e ela produz mais. Então, são verdadeiros milagres da vida, essas plantas que são de crescimento rápido, que são chamadas de madeira mole. Dentro desse sistema, nem sempre o mercado consumidor está próximo do meio rural. Então, a gente tem que saber beneficiar e agregar valor. Então, dentro da agrofloresta, a gente não tem uma monocultura, a gente não tem uma espécie só. Então, a gente tem uma diversidade, uma biodiversidade muito alta. Em média, é 30 espécies por metro quadrado. É uma altíssima biodiversidade. Então, isso faz com que a gente possa gerar produtos, agregar valor a produtos. Então, a minha parte, a gente trabalha aqui desde a semente, de germinar a semente, mas também pensar na cadeia produtiva. Então, eu trabalho com cosméticos, com a parte de destilação, secagem. Então, a gente vai pegando e fazendo blends, misturas, tanto de óleos essenciais, cremes, mas também de temperos, chás, infusões. E isso permite com que a gente possa acessar melhor o mercado e um mercado, um nicho de mercado que muitas vezes tem o poder aquisitivo, quer produto diferenciado, mas não consegue encontrar. Então, eu acho muito importante a parte de beneficiamento, porque muitas pessoas estão longe mesmo. Então, precisam de um tempo maior de validade, de tempo de prateleira. Então, eu acredito que esse sistema de medicinais aromáticos gera tanta abundância que a gente está cortando os hibiscos para ser matéria orgânica. Então, a gente não pensa só na escassez, num sistema de escassez. Então, a gente gera abundância em todos os sentidos, abundância para a saúde, porque cosmético também é uma forma de alimentação. Nossa pele se alimenta. Então, tudo que a gente passa na pele também é alimentação. Então, eu acredito que esse é o sistema do futuro mesmo. Na verdade, é o sistema do passado, uma tecnologia do passado que a gente agrega valor e se transforma no futuro. E é muito especial poder trabalhar com plantas que curam, porque elas estão dentro do sistema natural delas. Nenhuma planta nasce em monocultura no mundo. Só está em monocultura quando o sistema está em desequilíbrio. Então, aqui são plantas medicinais realmente medicinais. E aí